Líderes mundiais caminharam de braços dados contra o terrorismo em Tunis, capital da Tunísia. Entre os representantes de vários países estavam o presidente tunisiano, Benji Khayyad Esebsi, o primeiro-ministro italiano, Matteo Renzi, o presidente da autoridade palestina, Marmur Jabas, e o presidente da França, François Hollande. Todos devemos entrar nesta luta. Os terroristas quiseram derrubar um país que esteve engajado na primavera árabe e que desde então tem sido um exemplo de caminho para a democracia, pluralismo e defesa dos direitos das mulheres. A França, que é amiga da Tunísia, precisava estar aqui hoje. A marcha acontece depois do atentado contra o Museu do Bardo, que matou 22 pessoas, incluindo 21 turistas e um policial tunisiano. Milhares de cidadãos também se uniram ao protesto. Estamos aqui para denunciar o que aconteceu, este ato terrível contra a democracia da Tunísia. Como oposição na Argélia, que sofre as mesmas atrocidades, não poderíamos ficar indiferentes ao que houve aqui. Viemos para apoiar os tunisianos neste momento difícil. Também neste domingo, as autoridades da Tunísia anunciaram ter matado nove terroristas do grupo Okban Ibn Nafah, o braço da Al-Qaeda no país. Entre os mortos estaria o líder da organização, Abushak Lokman. O grupo é acusado de coordenar o atentado contra o Museu. E aí Tchau, tchau.